Fala aí galera, beleza? Trazendo meu vídeo aqui pro canal, mostrar um novo ataque, velho, que tá pintando aí, ó, de CV12 Velho, o ataque é muito insano, velho, é muito bem bolado e tem grande chance aí, cara, de virar ataque no momento aí, ó, porque, velho, é muito apelão, cara, é forte demais É, eu acho que, eu nunca vi esse ataque, velho, primeira vez que eu tô vendo aqui, cara, o cara mitou, velho, mitou demais, cara, foi muito inteligente aí, ó, de usar essa estratégia O cara é foda, patroa É, com Full Hogs e Feitiço de Esqueleto, cara O pessoal usa mais Feitiço de Esqueleto pra pegar a Queen, com ataque de Lalun, né, com Full Hogs, pra usar dois Feitiços de Esqueleto pra pegar a Queen Velho, ele usou totalmente diferente aqui, ó, cara, é muito insano, vou mostrar pra vocês aí, ó, se gostaram aí, não esquece de deixar o like aí Aquele like maroto aí ajuda demais na divulgação do canal, inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino aí pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas Vou mostrar pra vocês aí a ideia e o perigo, velho, que esse ataque, ó, tem, tem perigo, tem que tomar muito cuidado aí, ó Para que essa conversa morre Porque tem, eu vou mostrar umas observações pra vocês e quando não dá pra usar e quando tá top pra usar Vocês aí, velho, quiser ver aí como é que foi executado e fazer aí e treinar, velho Pra ver se dá certo, mas aí tem que ser um tipo de layout também específico Quando aparecer e a galera tá usando bastante esse tipo de layout aqui, ó, é hora de vocês imitar E deixar o cara com a cara de bunda aí que fez o layout Querem trollar e você que vai trollar o cara, velho O ataque foi aqui nesse layout, ó, servidoso full mato Velho, esses layouts aqui eu detesto atacar esse tipo de layout, porque, velho Não tem, não dá opção, velho, do lado de você entrar nesse layout aqui, velho Eu detesto atacar esse tipo de layout E tá, a galera tá usando demais, velho, esse tipo de layout assim, ó Layout com sim e o CV exposto Velho, como é que você vai entrar aqui, o tipo de hit que eu uso Não dá certo pra atacar esse tipo de layout aqui, ó Quando eu tenho que atacar Eu faço um expansão, velho, DG elétrico, um dragão, velho, expando tudo aqui, ó E garanto duas e já era Cara, eu sou um merda, meu irmão Só que, velho, o cara mitou demais Observando aqui, ó Olha o troll, o cara que ele entrou lá Tá o CV, a rainha, o rei, o castelo Porque aqui, ó Pra você fazer uma entrada aqui, velho, é muito complicado Porque olha aqui A X besta Tem a TI Aqui pra você pegar o CV, velho, vai sair Você entra com o rei e a rainha aqui pra pegar a queen e o CV Só que o castelo sai, velho E conforme o tipo de tropa que tem no castelo, velho Cara, você acaba não pegando é nada Você perde os heróis e não pega nada Só que, velho, esse, o Iaio aqui, ó O mic extremo aqui, ó Iaio Eu tenho probleminha Iaio Mas deve que é esse mesmo Japonês capaz Velho Olha o que que ele fez, cara O cara manjou demais Jogou uma fúria E jogou o feitiço, cara Cinco feitiços de esqueleto aqui Porque o feitiço de esqueleto Não ativa, cara O feitiço de mocego, o feitiço de esqueleto Não ativa o castelo E ele jogando aqui o feitiço no castelo O esqueleto pega o castelo Destruindo o castelo Não vai sair tropa Depois que o castelo é destruído, não sai tropa Não sai a defesa O esqueleto pega os heróis E ele também Quando estava destruindo o que o mocego Pegou o castelo, ele entrou com o rei e a rainha Porque não ia sair tropa mais Para ajudar a pegar e pegar o CV Porque quando o esqueleto pega o Pegar o cartelo de clã E pegar os heróis E algum bater no CV, o CV vai ativar Vai bater no CV e ele ativa Aí ele frita Os esqueletos Aí ele entrou com o rei e a rainha Para acabar de finalizar, para pegar o CV Vai dar merda isso E ele dropou E ele entrou com os rogs aqui Para pegar a água rápido E entrou com o balãozão aqui Aí os rogs veio isso aqui E finalizou Foi o cara Muito top Então Uma ideia para vocês Utilizar esse tipo de estratégia Quando for assim O castelo está assim Mete o feitiço esqueleto Pega o castelo Pega a rainha Pega o CV Aí você pode utilizar Ele utilizou o rogs aqui O rogs está muito forte Agora vem um perigo O cuidado que deve ter Por exemplo Se essa torre de bomba Tivesse aqui mais perto Que desse o alcance Se ela tivesse mais para cá Colada aqui Ou se ela desse o alcance O alcance aqui Ele mata tudo Porque vai estar o bolo de esqueleto E ela vai O ator do mago Rita O ator de bomba Rita E mata E você acaba Não pegando nem castelo Não pega nada Porque eles matam todinho Vai estar o bolo de esqueleto E a torre de bomba Mata Igual o que estava longe Ele soltou mais para cá Um pouco no rumo desse Ele soltou o feitiço Mais no meio do rumo aqui Para poder garantir Logo a rainha Quando pegou o castelo Que esse aqui começou a bater No esqueleto Ele entrou com o golo de gelo Para tancar o esqueleto Porque Não entra com o golo de gelo antes não Porque se você entrar antes Ativa o castelo E o castelo mata o esqueleto Então para entrar com o golo Para poder distrair Tem que esperar destruir o castelo Porque o esqueleto Ele bate em construção Pode ser defesa Ou o que estiver mais próximo Ele bate Igual o TI TI Morteiro Se o morteiro está O que não alcança De onde você vai entrar Com os esqueletos Se o morteiro tiver alcance O morteiro na hora Com a bomba bater neles Mata tudo Porque é dano para o área O morteiro tem que tomar cuidado Então Vai usar o esqueleto Para distrair o castelo Ou a rainha Ou somente o castelo Tem que tomar cuidado Torre de bomba Se não vai ter alcance De atacar os De atacar os esqueletos Torre do mago Morteiro E TI Múltiplo Porque elas frita Todinha E um lugar Que não ativa O CV Porque se você Entra aqui Ou no meio Você joga o esqueleto Aqui no meio O esqueleto vai bater No CV E se ativar No CV Ele mata Todos os esqueletos Então aqui Ele entrando Aqui atrás Já pega O castelo E antes Antes de ativar o CV Depois pegou o castelo E ativar o CV Você entra com os heróis E pegou o castelo Você entra com um gole de gelo Para distrair aqui Para tancar Então velho É muito insano Vou mostrar para vocês Cara Foi A ideia Que foi genial Velho Eu curti demais Ele vai jogar uma fúria Tem que usar uma fúria Para o esqueleto Ficar forte Aqui Algum que veio bater Aqui Está vendo O ator de bomba Atacando Já pegou o castelo Não vai sair tropa Aí entrou com um gole de gelo Para tancar Entrou com o rei e a rainha Já aproveitando a fúria Para finalizar os heróis Vai pegar A rainha vai pegar o CV Já era Também não saiu tropa Do castelo Velho Aí abraça As defesas principais Para utilizar Com o rogues Ele pegou Que é os heróis Velho O castelo de clã E o CV Aí dropou os rogues O rogues Foi 45 Ele levou Mais 8 No balãozão E entrou com o balãozão Aqui Porque os rogues Veio aqui Ele entrou Desde lá de cá Para poder pegar rápido A águia Porque a águia Errita demais Os rogues E ele entrando aqui Já pega rápido Já era Entrou aqui Com o balãozão Velho Que ataque insano Eu acho Que tem grande chance De virar moda Os rogues Fez isso aqui E finalizou ali Ali eu acho Que ele deu uma bobeira Ele podia ter levado Um balão Para soltar Nessa torre de bomba Porque os rogues É torre de bomba Igual tinha Bomba Aqui também Tinha uma bomba GG Aqui ó A bomba gigante Aqui com certeza Tinha outra E os rogues Com a bomba Da torre de bomba Mais uma bomba Aqui velho Os rogues Só com um pouquinho De vida Agora só levou a Só foi limpando Velho Levou uns magos Uns globes Aqui Que os globes É bom para limpar Ó Cara que ataque Olha a doença Desses magos Velho Não tem condição Aqui O Ias batendo No muro Olha só aqui Ó Ó a bombona Tá vendo Olha a vida Dos rogues Aqui tinha outra bomba Quer ver Olha lá Olha lá Olha as vidas Dos rogues Tá vendo Se ele pega Com um balão Aqui ó Seria menos risco Mas cara Olha que ataque Show velho Olha ali Agora só limpeza Velho Cara Muito bem bolado Então você já tá ligado Aí ó Ó agora Tá vendo E morreu Terceira bomba A bomba Da torre de bomba A outra bomba Aqui e a outra Aqui velho Ripa os rogues Se ele pega Aqui com um balão Essa torre De bomba Que tava aqui ó Essa bomba E essa Não mataria os rogues Cara Mas cara Foi sensacional Velho Esse ataque Então é isso aí galera Vocês viram Esse tipo de layout Assim ó Só tem o cuidado Cara Se não tem torre de bomba Próximo Que pode irritar Os seus esqueletos Ti Tá vendo Ti tem alcance Morteiro Tem que tomar cuidado Com o morteiro Com o morteiro Também Ripa o esqueleto Porque é Defesa que tem Dando pro área Velho Se não tem Nesse É estranho Velho Que nem quando você Entrar Pra pegar castelo Principalmente o castelo Cara Muito insano Velho Top Velho Achei massa De mais esse ataque Nunca tinha visto Velho Cara Muito insano Show Então é isso aí galera Não esquece de deixar o like Aí O like ajuda demais O crescimento do canal Inscreva no canal Se não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder Os próximos vídeos Compartilha com seus colegas Essa nova estratégia Esse novo ataque Que pode estar pintando Forte Então é isso aí Falou Tamo junto É nóis